Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, minhas guerreiras, hoje vamos fazer um treino de posteriores e glúteos. O material opcional é o seguinte, uma carga, uma base entre 3 a 5 centímetros de altura e uma mini-banda. Prepara tudo e sem demoras, vamos começar. Estás pronta? Então vamos lá começar com o nosso aquecimento. Pronto, prepara e vamos fazer uma corridinha no mesmo sítio durante 30 segundos. Em 3, 2, 1, começa junto comigo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bom, 30. Agora, fica na ponta do tapete. Isso mesmo, vamos até o chão. Vamos caminhar para frente. E caminhar para trás. E subir. 10 vezes assim. Bora? Para baixo. Caminha para frente. Caminha para trás. E sobe. Muito bom. Para baixo. Caminha para frente. Caminha para trás. E sobe. Aqui estamos a crescer para trás da coxa, principalmente. Caminha para frente. Caminha para trás. E sobe. Muito bom. Para baixo. Caminha para frente. Isso. Para trás. E sobe. Mais uma. Para baixo. Caminha. Agora para trás. E sobe. Bora? Mais uma. Para baixo. Caminha para frente. Para trás. E sobe. E a última vez. E a última vez. Para baixo. Para frente. Para trás. E sobe. Muito bom. E assim fizemos o nosso aquecimento muito rápido. E vamos começar o nosso treino. Com o primeiro exercício. Aqui já vamos precisar da nossa plataforma. Por isso. Prepara a base que tiveres. Como já disse. É entre 3 a 5 centímetros. Pode ser um pedaço de madeira. Pode ser um livro velho. O que possas usar para fazer este treininho. Se não tiveres nada. Também não há problema. Podes fazer sem. Mas usando a base. Acaba por ser mais divertido o treino. Está bem? Mais desafiante. Então. Mostrando da frente. Vamos. Afastar. A nossa base. Neste caso temos duas. Está bem? Para. Ter mais ou menos os pés. Na largura dos ombros. Está bem? Eu vou ficar de lado. E vamos começar com o nosso primeiro exercício. Que vai ser bem simples. É. O Steve. Colocamos os pés na base. E vamos. Descer. E subir. Já sabes a regra. Glúteo vai para trás. Costas direitinhas. E as pernas e os joelhos são ligeiramente flexionadas. Não vamos muito esticadas. Vamos fazer aqui uma flexão. Está bem? E subir. Descer. E subir. Pronta? Vamos agora fazer primeiro sem peso. E depois fazemos com peso. Bora. Em 3. 2. 1. Junto comigo. Para baixo. Para cima. 1. Para baixo. Para cima. 2. Para baixo. Para cima. 3. Para baixo. Para cima. 4. Para baixo. Para cima. 5. Baixo. Em cima, 6 e 7, 8, 9 e 10. Muito bom. Agora, vamos já já segurar a carga, posicionar. Vamos fazer o mesmo exercício, mas com uma pequena alteração. Vamos para baixo, fazer aqui uma, duas e depois subir. Fazemos duas curtinhas em baixo e depois subimos. Pronto? Em 3, 2, 1, junto comigo, começa. Para baixo e embaixo, 1, 2 e sopa. Para baixo e 1, 2 e sopa. Muito bom. Para baixo, 1, 2 e sopa. Para baixo, 1, 2 e sopa. Para baixo, 1, 2 e sopa. Muito bom. Para baixo, 1, 2 e sopa. Para baixo, 1, 2 e sopa. Muito bom. Para baixo e 1, 2 e sopa. Maravilha. Para baixo, 1, 2 e sopa. Para baixo, 1, 2 e sopa. Muito bom. Vamos colocar o peso no chão. Deixamos para a forma assim como está. Só afastamos um pouquinho. Aqui no próximo exercício, vamos afastar as pernas, está bem? E o movimento é o seguinte, pernas afastadas, vamos ficar em posição de agastecimento e aqui vamos só levantar o glúteo. Você pode colocar as mãos aqui juntas, na frente do peito, até apoiar com os cotovelos nos joelhos e depois só fazer este movimento aqui, está bem? É, sopa e desce e olha para frente, está bem? Sem peso. Em 3, 2, 1, agora junto comigo começa. Levanta o glúteo e baixa. 1, aqui quando levanta estica bem a perna. 2 e 3, para cima, para baixo. 4, para cima, para baixo. 5, para cima, para baixo. 6, para cima, para baixo. 7, para cima, para baixo. 8, para cima, para baixo. 9, muito bom. Para cima, para baixo. 10, faltam 5. Para cima, para baixo. Para cima, muito bom. Para baixo, para cima, para baixo. Só mais uma. Para cima e para baixo. Levanta, muito bom. Costas direitinhas. Respira. Outra vez. Vai para cima da plataforma. Segura o peso. E em três, dois, um. Vamos agora fazer devagarinho, tá bem? Para baixo, para baixo, para baixo. E para cima. Movimento concentrado, tá bem? Bora. Para baixo. E para cima. Concentra, isso mesmo. Sente o posterior, sente o glúteo. Aqui já começamos a sentir bem o músculo trabalhar. Isso. Para baixo. E para cima, junto comigo. Para baixo. E para cima, muito bom. Para baixo. E para cima. Para baixo. Isso. Para cima. Para baixo. Para cima. Boa. Para baixo. Para cima. Para baixo. Concentra. Para cima. Agora mais duas. Para baixo. Para cima. E última. Para baixo. E devagarinho. Para cima. Muito bom. Agora. Vamos afastar a plataforma. Para baixo. Vamos afastar. E pode já colocar aqui a mini banda se tiveres, tá bem? Como já disse, é opcional. Se tiveres, usa, tá bem? Eu tenho aqui de resistência forte. Que tem resistência entre 20 a 25 quilos. Por isso, é bem, bem, bem forte mesmo. Vou se ajustar aqui o meu microfone quando vocês estão preparados. Já está. E agora vamos fazer uma relação pélvica bem básica. Se tiveres a mini banda, é excelente. Vais conseguir mesmo uma maior ativação do glúteo, tá bem? E aqui, vai ser o glúteo bem isolado. Estás pronta? Preparaste tudo? Mini banda não em cima do joelho, mas um bocadinho para cima, tá bem? Na zona do quadríceps. E com a carga aqui, fazemos logo, tá bem? Em três, dois, um. Junto comigo, começa. Para cima, para baixo. Bora! Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Isso mesmo. Para cima, para baixo. Para cima, contrai e fica em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E para baixo. Para cima. Muito bom. Para baixo. Para cima. Para baixo. Ao meu ritmo. Para cima. Para baixo. Contrae em cima, contrai o músculo. Para cima. E para baixo. Para cima. Muito bom. Para baixo. Para cima. Contrai, contrai. Para baixo. Agora, para cima e vamos fazer aqui uma abertura. Afasta as pernas. Isso. Abre. Fecha. Com a mini banda, é o mesmo desafio. Abre. Fecha. Ao mesmo tempo, mantém o último em cima. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Deixa arder. Isso. Abre. Fecha. Muito bom. Abre. E fecha. Agora, para baixo. E para cima. Bora. Para baixo. Muito bom. Para cima. Deixa arder. Para baixo. E para cima. Boa. Vamos tirar o peso. Levantar. Aqui pode ficar com a mini banda também. No próximo, já no segundo circuito, vamos dificultar usando a mini banda. Está bem? Então, voltamos a fazer a mesma coisa. Outra vez na nossa base. Vamos afastar bem a plataforma. Posicionar. E fazemos tudo de novo. O primeiro foi como? Foi. Um, dois, e para cima. Lembra? Então, vá. Em três, dois, um. Junto comigo. Começa agora. Para baixo e um, dois, e para cima. Para baixo, um, dois, para cima. Bora, guerreira. Para baixo, um, dois, para cima. Isso. Para baixo, um, dois, para cima. Muito bom. Para baixo, um, dois, para cima. Junto comigo. Bora. Para baixo, um, dois, para cima. Para baixo, um, dois, para cima. Muito bom. Para baixo, um e dois. Para cima, embaixo, um e dois. E para cima, deixa arder. Embaixo, um e dois. E para cima, boa! Para baixo, um e dois. E para cima, muito bom. Um, dois e para cima, mais uma. Um, dois e para cima. Muito bom. Vamos soltar a carga. Aqui vamos tirar a minibanda. Deixa só uma perna, está bem? Não precisa tirar tudo. Afasta as perninhas, não te esqueças. E vamos fazer este movimento, está bem? Bora. Em 3, 2, 1. Vamos levantar a glúteo agora. Para cima, estica bem. E para baixo. Para cima, estica. Para baixo. Isso, para cima. Para baixo, muito bom. Para cima, para baixo. Para cima, junto comigo. Bora, carreira. Para baixo, para cima. Para baixo, boa. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Maravilhosa, bora. Para cima, para baixo. Isso mesmo, para cima. Para baixo, deixa doer. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E só mais uma. Para cima e para baixo. Muito bom. Já, já, se tiveres a minibanda, coloca. Posiciona, segura a carga. E vamos fazer o stiff lento. Está bem? Em 3, 2, 1. Devagarinho, para baixo. Isso, concentra. E para cima. Concentra. Devagarinho, para baixo. E para cima. Isso mesmo. Para baixo. E para cima. Sente o músculo. Concentra o que estás fazendo. Para baixo. Para cima. Isso. Para baixo. Não esqueça os joelhos. Tens que mudar para fora. Porque a banda vai fazer a força para manter o joelho para dentro. O objetivo é forçar o joelho para fora. E assim ativa ainda mais o glúteo. Isso. Para cima. A banda aqui faz nos ativar ainda mais o glúteo. Isso mesmo. Bora. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Bora, garraia. Deixa arder. Para baixo. E para cima. Muito bom. Mais uma. Para baixo. E para cima. E a bola última. Para baixo. E para cima. Muito bom. Vamos tirar a plataforma. Deitar. Já com a minibanda. Com a carga. E fazer 20 repetições de olação pélvica. Bora lá. Junto comigo. Em 3, 2, 1. Para cima. Para baixo. É o meu ritmo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para cima. Para cima. Contrai. Baixo. Para cima. Baixo. Para baixo. Muito bom. Para cima. Para baixos. Para cima. Para baixo. Para cima. Boa! Para baixo. Para cima e fica aqui agora em cima. Um, dois, contrai. Três, quatro. E quando eu estiver a contar, e quando eu disser para te xer, tu basta ficar em cima, tá bem? Mantém em cima agora. Contrai bem o músculo. Isso mesmo. Isso, contrai e fica. Deixa arder. Isso. Uh, que durozinha boa. Muito bom, muito bom. Mais um pouquinho, mais um pouquinho e para baixo. Outra vez, para cima. E para baixo, muito bom. Para cima, para baixo. Deixa arder. Para cima, para baixo. Uh, muito arder mesmo. Para cima, agora a guerreira. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Isso, para baixo. Agora outra vez, em cima aguenta. Um, dois, três. Contrai, quatro, cinco, seis. Deixa arder. Sete, oito, nove e dez. Para baixo. Mais cinco agora. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Deixa arder. Para cima, para baixo. Tá? Quase. Para cima. Para baixo. E última. Para cima. E fica aqui em cima agora. Fica em cima. Bora lá. Isso mesmo. Aprecia essa druzinha boa. Eu não disse para tu largares. Fica em cima. Isso. Não largues essa druzinha boa. Isto. Aguenta. 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 Salta. Uh, muito bom. Muito bom. Uh, levanta. Ai, meu Deus. Meu boteu já está inchado. Muito bom mesmo. Isto é um básico que funciona super bem. Não precisamos inventar coisas novas, estranhas, aí saltar em cima das paredes e do teto. Porque o básico sempre funciona. Podemos brincar nessa área sem lesionar e com efeito real. Vamos lá. Uh, está a sentir o músculo, não estás? Prepara. Pronta? Já, já. Em três, dois, um. Começa agora. Não esqueça os dois de embaixo, tá bem? Para baixo. Desculpa. Para baixo. E agora, um, dois, para cima. Isso. Para baixo, um, dois, para cima. Bora, esse é o último circuito. Para baixo, um, dois, para cima. Para baixo, um, dois, e para cima. Muito bom. Para baixo, um, dois, para cima. Isso. Baixo, um, dois, para cima. Embaixo, um, dois, e em cima. Baixo, um, dois, para cima. Muito bom, galera. Bora. Para baixo, um, dois, e para cima. Para baixo, um, dois, junto comigo. Para cima. Bora. Para baixo, um, dois, e para cima. Muito bom. Para baixo, um, dois, e para cima. Maravilhosa, bora. Para baixo, um, dois, e para cima. E agora a última vez. Um, dois, e para cima. Muito bom. Solta o peso. A minha banda fica numa das pernas, só. Afasta as perninhas. E em três, dois, um, vai para baixo. Posiciona. E levanta muito. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Isso mesmo. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Muito bom. Para baixo, para cima. Que dá mais fácil. Para baixo, para cima. Muito bom, guerreira. Bora. Para baixo, para cima, e para baixo. Para cima, e para baixo. Muito bom. Para cima, para baixo, para cima. Isso mesmo. Para baixo, para cima. Continua. Para baixo. Mais cinco agora. Para cima. Para baixo, para cima, para baixo. Muito bom. Para cima, e para baixo. Para cima, e para baixo. Última. Para cima, e para baixo. Muito bom. Já, já. Coloca a minha banda. Posiciona. Posiciona. Com o peso na mão. Voltamos para baixo. stiff, 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 lento. Em três, dois, um, tranca a cara e faz. Bora lá. Comigo, para baixo, devagarinho. Para cima, para cima. Para baixo, para cima. Muito bom. Para baixo, para cima. Agora uma pequena alteração aqui. Para baixo, o peso vai um pouquinho para frente. volta, volta para trás, e para cima. Volta para trás, e para cima. Volta para baixo, e para cima. Recordaste o movimento das minhas mãos? E embaixo. Peso vai para frente, para trás, e para cima. Para baixo, e para cima. Para baixo, e para cima. Muito bom. Muito bom. Para baixo, junto comigo. Bora, guerreira. E para cima. Para baixo, e para cima. Muito bom. Para baixo, e para cima. Agora cinco normais. Sem movimento dos braços. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Bora, duas, e três, quatro, e só mais uma. E cinco. Muito bom. Muito bom mesmo. Está a doer tudo. Está a doer posterior. Está a doer glúteo. E também, pode sentir um pouco. Lombar a trabalhar. Porque no exercício, trabalhamos lombar. Por isso, nos tranchas, está bem? Está a doer. Inovação pélvica. Prontinha? Bora, última vez. Vamos dar aqui mesmo o nosso melhor. Porque é a última vez. Bora lá. E... Três, dois, um. Para cima. Um, para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Muito bom. Para baixo, concentra. Para cima. Para baixo. Para cima. Conecta com o músculo. Aqui, trabalha só o glúteo. Aqui trabalha só o glúteo. Bem concentrado. Aqui trabalha só o glúteo. Não há nada. Hoje trabalha só para trás. Sem agachamento. Já reparaste? Isso. Fizemos um agachamento muito indireto. Mas não de forma direta. Isso. Para cima. Para baixo. Para cima. Concentra. Contrai o músculo. Fica aqui em cima agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Medita aqui. Aprecia a dorzinha e fica. Isso mesmo. Agora, abre. Fecha. E não disse para todos os seres, está bem? É para ficar em cima. Abre. Fecha. Contrai o músculo. Isso. Mais para cima. Levanta. Isso. Levanta. E vai. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Levanta outra vez. Mais para o contraído. Isso. Abre. Fecha. E aprecia a dor, que é um muito bom sinal. Isso mesmo. Uh! Abre. Fecha. E para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Deixa o músculo gritar. Isso mesmo. Deixa ele gritar mesmo. Uh! Vamos festejar essa dor boa. Isso. Para cima. Para baixo. Para cima. Junto comigo, carreira. Bora. Para baixo. Para cima. Para baixo. Aguenta. Para cima. Para baixo. Tu consegues. Bora. Para cima. Para baixo. Só mais uma. Bora. Para cima. Para baixo. Só mais uma. Para cima. E para baixo. Agora, tira o peso. Tira o peso. Cuspira fundo. As mãozinhas aqui no sol. A pé do glúteo. E para cima. Contrai. Contrai. Inche. Para baixo. Para cima. Contrai. Em cima. Inche. Concentra. Para baixo. Para cima. Para baixo. Você está disposto a tocar o glúteo para conectar mais. Para cima. Contrai. 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 Para baixo. Para cima. Contrai. Para baixo. Isso. Para cima. É bom sinal. É bom sinal. Deixe arder. Para baixo. Não pares. Para cima. Para baixo. Para cima. Muito bom. Para baixo. Para cima. E para baixo. Muito bom. Muito bom. Abraça os joelhos. Para alongar um bocadinho o glúteo. Isso mesmo. Fica com a banda. Está a usar. E agora? Para terminar o treino. Vamos fazer os kicks. Está bem? Bem simples. Só isto. Com perna dobrada. Com o joelho dobrado. Fazemos cinco repetições cada perna. E trocamos. Está bem? Já, já. Bora. E três. Dois. Um. Agora. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. E última. Para cima. E para baixo. Troca a perna. E três. Dois. Um. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Bora, garreira. Para cima. Para baixo. E última. Para cima. E para baixo. Troca a perna. Bora. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Deixa doer. Para cima. Para baixo. Isso mesmo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. E última. Para cima. E para baixo. Troca outra vez. Para cima. Para baixo. Bora, garreira. Para cima. Junto comigo. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. E para cima. Para baixo. Alonga. Tira a minha banda, deita com a barriga para baixo, e agora vamos fazer com as pernas dobradas também, isto, contraindo bem o glúteo aqui, só este movimento, está bem? Um, três, dois, um, começa, para cima, contrai, para baixo, para cima, contrai, contrai, para baixo, para cima, para baixo, para cima, contrai, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Para cima. Para baixo. Agora estica as pernas. E a mesma coisa que as pernas esticadas. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Aguenta em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para baixo. Para cima. Contrai em cima. Aguenta. E para baixo. Para cima. Contrai. E para baixo. Para cima. Contrai. 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 E para baixo. Levanta. E vamos agora alongar. Aliviando a tensão do lombar também. Que também trabalhamos nos treinos. Muito bom. Vai para frente. E agora vai para trás. Aqui. Podes virar. Abraçar. Uma perna. Uma fica esticada. Outra fica dobrada. Isso mesmo. Troca. Abraça as duas. Pode segurar nos teus pés. Automaticamente os joelhos ficam afastados. Isso mesmo. E agora sim. Nós concluímos o nosso treino. Vou levantar. Foi um treino assim mais isolado. São a parte de trás das coxas. Como reparais. Não fizemos agachamentos de forma direta. Não fizemos agachamento ao fundo. Nem exercícios assim muito complexos. Foi mais isolado. Então amanhã. Com certeza. Vais sentir uma boa dorzinha aqui nos posteriores de glúteos. Depois comenta. Está bem? E já agora. Deixa teu gosto. Teu like. Não custa nada. Pelo contrário. O músculo vai crescer ainda mais. Está bem? É uma troca que a gente vai fazer uma para a outra. Recebeste um treino. É um que podes fazer. É deixar teu like. Para contribuir a este canal. E ao meu trabalho. Um beijinho muito grande. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.